Ih, cavalheiros, estamos de volta Como eu tinha falado, a gente venceu a Anastasia pela segunda vez E pegou os dados dela É o seguinte Outra coisa que aconteceu Bora lá, a gente vê que fica faltando Ficou faltando dados normais de inimigo Eu tinha falado que a gente ia atrás de todos, né? Talvez se ficasse faltando poucos Mas o mais interessante é eu mostrar Como é que eu faço pra descobrir Como é que tá faltando E tipo, tá aqui, eu também não Como eu mostrei toda a localização dos dados Que você pega, você passa pro cima e pega Aí a única coisa que vai ficar faltando pra vocês também Se você seguir a risca isso aqui Vai ser justamente como pegar os bichos no braço Aqui é os bichos que você tem que ir lá e matar É tipo, aqui diz o lugar É tipo, mas saber o lugar e não saber o bicho, véi Pô, mendigo, cara, e agora? É o seguinte, pra saber o bicho eu faço assim Agora que tem a maioria Vamos lá, aqui ó, esse aqui diz que é na área 1 Que no caso é o cemitério E o próximo da lista, esse babaquinho aqui Vocês sabem quem é esse aqui? Esse cara é o primeiro inimigo que você vê Vocês tá vendo? As variações são sempre assim Nunca é um bicho só Aqui são 5 dele, tá vendo? Aquele preto que eu disse que não dropava Ele apareceu pra dropar Só pra me fazer a raiva Mas você tá vendo? O primeiro bichinho que você mata É o que dá É aqui Área 2 também Que no caso é as catacumbas E o segundo bichinho é um gordinho Adivinha quem é aquele ali? A fileira dos gordinhos aqui Aqui o primeiro bichinho é o gordinho Aí você vai lá na área 2 E mata gordinho Até não poder mais E eles vão dar São os gordinhos verdes no caso Não é aquele primeiro bichinho que você vê? E é assim que eu faço Pra descobrir os bichos que ficam faltando Pra mim aqui Área 5 Aí pronto Aqui é aquele mongolão cinza lá no caso O cinza não é alaranjado Que eu tava perguntando Nossa, esse aqui já dropou e eu não vi? Pois é, não dropou não Aí a gente vai lá e mata Acabei de ensinar vocês A técnica sagrada de liberar o tigre Tipo, é sempre assim Não creio ter deixado nada pra trás Quando é no meio é assim, tá vendo? É a topeira, né? Aí tipo, tem a topeira no meio E aqui a topeira suprema Aí ficou faltando a segunda topeira A do bichinho do meio Aqui é lacraia Pelo visto, né? São dois, três No máximo três, tá vendo? Tá faltando uma lacraia Ih, rapaz Talvez seja uma lacraia de pegar, hein? Aqui é a verde E aqui é a vermelha Viva aí Vai ser uma lacraia de pegar Eu deixei dados pra trás Que merda Eu vou ter que Vou ter que filmar Olha lá Vou ter que filmar Faltando os dados da maldita da lacraia Não, não acredito Lacraia 9 Depois eu dou uma conferida E checo pra ver Não quero deixar faltando Dados de pegar Pelo menos isso A gente tem que ir atrás direitinho Área 3 é jacaré No caso, é Isso mesmo Área 2 São as piranhas Ih, aqui são os sapins verdes Que tem no shopping, né? Área 6 Os taxos Área 7 Área 7 Área 7 O que tá na área 7 Você sabe o que é, né? É aquelas vagabundas Aquelas corujas imbecil Pronto, é lá Mas é assim que a gente descobre O meu medo foi Aquela, diabo, daquela lacraia Não lembro da lacraia ter dropado Na porrada, cara De repente é a terceira lacraia, velho Lacraia da área 9, né? Deixa eu dar uma conferida Depois eu volto na área 9 E vejo pra vocês Se faltou Foi justamente isso São só duas lacraias No caso, não? Ô, meu medo Para de perder tempo Sim, verdade Depois eu vejo isso E confiro Esse vídeo vai ter que ter Uma pausa de uma forma Ou de outra Porque é o seguinte A gente matou todos os Unix, né? Olha lá Do 1 ao 24 Tudo morto Ensinei Tá tudo em vídeo Aí a gente vai Revoltar Pode não ser o jeito certo Mas o bicho tá morto aí Aí ficou faltando 25 Aí tipo A gente rodou o mapa todo E sobrou um Que história é essa, não é? Como é que a gente faz Pra achar e matar o 25 Eu vou mostrar nesse vídeo Chefe Os dados de chefe A gente pega Matando eles no target time, né? Você consegue o tempo máximo E você pega Os dados dele Pra vir pra cá O da Nasteja É o único que Que é diferente Porque você mata ela Pela segunda vez E ela dropa, né? A primeira não dropa não Mas você vai Volta pra matar E pronto Aí ela dropa E vem pra cá E todo chefe A gente já tem também Que é vencer no tempo E vencer na Nasteja Segunda vez Que Unique Que tá faltando Eu vou mostrar agora O Unique Que tá faltando, cara Ele tá aqui No Elevator of Doom O bicho tá safado Ele tá escondido Aí é o seguinte Eu vou dar uma pausa No vídeo agora E quando chegar É no Elevador final A gente repete O Elevador final todinho Onde tem o Belfegor Aí vai ter um Unique lá E o bicho é safado E eu vou mostrar Como é que faz Pra matar ele agora Vou dar uma pausa No vídeo Pra não repetir O Elevador todinho, né? E dar uma conferida Também na Área 9 Lá pra ver Se não foi O negócio de dropar Mas eu creio Que as Lacraias São São Que faltou bater Nas bichas Até ela dropar Vamos lá Ih Ih Cavalheiros Realmente Me desculpe Mas faltou Dados de pegar Na Área 9 E adivinha só Eu tava besteira Eu achei Eu jurava Que eu tinha pego tudo Porque tem um no comecinho Aquele da casa E eu sempre Eu sempre pego o bicho Mas tem um Que fica do ladinho Que eu certeza Esqueci É o da Lacraia Porque não tem A Lacraia do rádio Pra o cara matar Na porrada Eu tenho que checar Novamente a casinha Porque eu chego Começo o vídeo Falando besteira Eu esqueci Mas o da casinha É, eu esqueci Aí o do lado Aí, tá vendo? É bem aqui Pô, cara Que vacilo É porque mexendo O cara tava de cima Aí pegou Pronto Esse aí é a Lacraia Que tava faltando Pra gente Cavalheiros Que pena Me desculpem Era pra ter ficado Gravado na Área 9 Deixa eu voltar Qual que eu dou um avisozinho Que no vídeo No vídeo que eu peguei Que vai estar na Área 9 Né? Todos os dados da Área 9 Eu aviso que tem Um dado aqui Nesse vídeo Pena, véi Eu tenho que começar De novo Gravar o desgraçamento Todinho Porque eu deixei Essa porra pra trás É tão chato, cara Só um detalhezinho O cara vira pra esquerda E coisa Mais distraído com a casa E o cara imagina Pô, tem um dado na casa O cara não vai Não é? O cara não vão colocar Um dado tão perto Um do outro Mas é justamente isso Cavalheiros Que aconteceu Mas agora eu vou voltar A gente vai matar A Medusa agora Porque só falta isso Né? Só falta aquele Unix E a gente vai pra lá agora Pro Elevador Pro Elevador Desculpem Cavalheiros E... 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 Cavalheiros Estamos aqui no... No andar 6 Do... Tô meio estressado, cara Estamos aqui no andar 6 Do elevador final Onde a gente vai enfrentar A Medusa O babaquinha Mais babaca Do universo Dos babacos Da puta Esse desgraçado Desse Unix Do caralho Não quer morrer, velho Tô muito estressado Já Quinta tentativa Matando esse porra Desse escroto Pra você ver Como o babaca É babaca, cara Tipo, é o bicho mais Escroto que tem De matar no jogo A cor mais difícil Que tem de fazer É isso E eu tô meio estressado Já, mas vai ser dessa Não tem nem história Vamos lá Desestressar aqui A gente vai lá De garuda Se você lembra bem Onde que o belfegou O bichinho comeu O cadáver do belfegou Olha lá Mais um Unique O último Unique Que a gente vir Ah, tá Perdi até o raciocínio Para a raiva E tantas tentativas Cavaleiros Me desculpem Vamos lá A estratégia pra matar O bicho é simples É simples dizer E impossível de fazer É muito chato Eu uso o look Pra me aproximar Do bicho E o alien pra matar Porque o alien dele É ruim de movimento E você tem que usar Aquele como babaca dele Quadrado, quadrado, quadrado Triângulo X Quadrado X Triângulo, quadrado, quadrado Triângulo X Triângulo quadrado É mais ou menos isso aí Vamos lá E como o alien É ruim de se mexer É ruim de movimentação Se você não pegar Não chegar perto Do bicho com o look Você não consegue chegar Com o alien Vamos lá Eu faço assim O superbeixe aparecer Chegou Pronto Aí você se transforma No alien E pode começar O combo daqui Já Fica dele no quadrado Pra ir De primeira Moleque Isso Morre Seu bosta Babaca Cara Isso Cavalheiros É o combo Que a gente dá Pegamos os dados Do bicho É questão de velocidade Cara Esse combo É tão babaca A culpa não é do pobre Do unic Não Mas é simp O cara só mata ele assim Tipo no hard No normal Você pode tentar usar o dragão Também Disseram que é possível Eu nunca tentei Porque eu uso o combo É um combo Matou No hard É impossível matar Com qualquer outra coisa Que não seja um combo E você tem que fazer Esse mesmo combo Duas vezes E o combo Tão difícil E é questão de tempo Tipo Os primeiros quadrados Tem que ser bem rápido Pra poder emendar Porque Se fizer lento demais Não dá Você aperta quadrado Cinco vezes Mesmo sendo só três Aperta cinco Pra coisar Aí Quadrado 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 Aí assim que ele chegar Na parte do triângulo Você vai começar a ir mais devagar Triângulo X Quadrado X Triângulo Triângulo Quadrado Quadrado Triângulo X Triângulo Quadrado Não precisa ser nem tão rápido E nem tão devagar Mas o que é uma porra de fazer É cara Eu passei meio estressado Meia hora tentando jogar essa porra Mas olha lá Pegamos Vou salvar Por favor Na puta As dez horas que gastamos aqui No diabo desse unic Escroto Olha lá Foi uma hora mesmo Pode contar Mas pronto Cavalheiros Matamos o miserável Desse unic Babap E agora tá gravado em HD Só tem live Mas as dicas que eu dou Pra poder matar Foi essa E a hora de liberar o tigre É essa No caso Pra poder liberar o tigre Não é só chegar e matar o bicho E coisar Se for no caso Os últimos dados Que tá faltando Usar aqui em bicho data Pra poder ver Pra poder liberar o tigre Você tem que fazer o seguinte Você tem que Como tá faltando o tigre aqui Você tem que ver Todos os dados E não só pegar Tem gente que pega Todos os dados E não libera o tigre E acha que o jogo Tá quebrado Ai cacete Tá dando é dor Infartar Cavalheiros E acha que o jogo Tá quebrado Mas não Você tem que pegar Todos os dados E pegar não é o suficiente Você tem que ver Você vem aqui Nas datas Enem Data Data Cacete Enem Eita Os dados Dos inimigos Vamos lá Não tem tudo ainda Eu ensinei vocês A ir lá Pegar Eu vou botar o tigre Já já Mas é porque Já tem as gravações Aí você vem aqui Você tem que ver Onde tem nil Você dá uma olhada No bicho É o rato sujo De olhos esbugalhados Aí você olha E aparece Aí beleza Vamos ver o miserável Que tava faltando Esse babaquinha Desse medusa escroto Indestrutível Tá vendo Ali a tolerância Do bicho Ali Como é que é 100% Aguenta fogo Todinho Gelo Todinho Então não aguenta A shibata Que é o combo Aguenta sim A shibata dele É no máximo Também A defesa dele É muito boa Só não aguenta o combo Escroto Aí você vê Depois que você Tiver visto tudo Vai pedir pra salvar Aumentou o número De quantidade Que você tem inimigos Que você viu Aí você vai lá E você salva Aí se você tiver visto tudo E pega o tudo Aí vai liberar o tigre Bem aqui na hora do save Aí você salvou outra vez O que eu vou fazer É o seguinte Eu vou voltar aqui Rapidão A gente vai download Nas minhas outras gravações Que já tem o tigre Mas vai pedir pra salvar Ali no caso E pronto Eu já ensinei tudo Que eu podia ter ensinado Cavaleiros Mas olha lá Eu tenho o tigre No fóssil No normal E no rard Não falta tigre Em dificuldade nenhuma Eu liberei em live também E salvei por cima O da live foi aqui Mas é porque eu tirei Uma cópia da gravação Pra garantir Eu não vou tomar o memory card Tem uma gravação Que eu tenho os 4 tigres Então vamos lá Download aqui Na 17 horas Que foi de tigre Aí vocês me dizem depois Se vale a pena Liberar o tigre Pra mim vale Não é porque eu gosto Muito do jogo Mas não é todo mundo Que gosta de ser Capacho De um jogo miserável Pra ficar apanhando Por bicho Até não querer mais Vamos lá Vamos levar Do final de novo Gostei Só para mostrar o tigre E agradecer a vocês Cavaleiros Pronto Acabou nossa jornada Ensinei vocês Tudo que podia De tigre Pra poder liberar o tigre E coisa e tal E aqui Vamos mostrar o tigre Antônio e tigre Essa transformação de tigre É o seguinte Ó Vamos esperar aqui Os combos dele O quadrado triângulo Ou o quadrado x X no caso Toda vez que você Aperta x ali É uma desviada Que ele dá O quadrado x Ele vai Quadrado x É o dois Dois ataques E uma desviada Todo combo Termina no Pode terminar Numa desviada Aí todo o quadrado Dessas paradas aqui Chibateamentos Isso aí Os ataques normais E todo o triângulo Ele dá uma variada De quadrado Quadrado triângulo Meus filhos É uma voadora Quadrado Quadrado triângulo Pronto É só os dois primeiros Na verdade Quadrado triângulo Os dois primeiros São chute Mas a partir do terceiro Pra lá Ele vai fazer aquilo Aquele vestido Aquela Sarada das trevas Que foi o nome Que a gente botou A sarada das trevas Ah cavalheiros Mas olha lá Chegamos Nossa jornada Chegou ao final Isso Sim outra coisa Ele também Ele gosta de segurar Quadrado Ele junta isso aqui Sush Ele junta A sarada das trevas Não o especial dele Não é a sarada das trevas O especial dele É aquela parada Que ele solta no cara Quando ele sobe O pilar É isso aqui Tem um jeito De usar mais Você fica só Apertando o triângulo Ou segura o triângulo Eu não lembro direito Não joga muito Com o tigre Porque quando você Libera o tigre Cavalheiros Não sobra muito Para o cara fazer E tipo O cara fica meio Desgostoso Dá para o cara andar O tigre Não faz muita coisa Cavalheiros Mas só para o cara dizer Eu liberei E realmente É muito difícil Liberar É difícil É chato Essa parte do medusa Que é o pior Que tem Que acabei de suar Para poder fazer A chatice enorme Me digam vocês Cavalheiros Vale a pena Liberar o tigre? O que você libera Não tem nada Para fazer É muito tempo Pedido Mas para mim Vale O jogão É uma forma De expressar O seu amor Por esse jogo É liberar o tigre E agora vocês Podem liberar Depois de ter visto Essas 70 horas De dica E desgraçamento Não tem como Não liberar O caminho O caminho Está aí Dei a vocês A faca O pão E a manteiga Falta vocês Cortarem o pão Passarem a manteiga E comer com café Pronto Cavalheiros Eu agradeço Bastante Vocês terem assistido Esse desgraçamento Até o final E é isso aí Desculpem Não poder Ter feito Melhor E é isso aí Mesmo Vamos encerrando A série Jogando com o mendigo Foram 20 capítulos Pelo que eu estou vendo Vai dar 20 Mais ou menos E é isto aí Cavalheiros Obrigado E até o próximo Se quiser recomendar O próximo jogo Da série Estou jogando Com o mendigo Que é mais ou menos Assim Jogando Dando dica E falando besteira E é isto aí Até a próxima Iiii